Esse é o nosso Quiz de Conhecimentos Gerais número 16. Será um teste de conhecimentos gerais com 20 perguntas contendo respostas comentadas. Se você gosta de desafios e também de se divertir, aprender e exercitar o cérebro de uma forma dinâmica, encontrou o canal certo. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal, para receber mais conteúdos como este, e deixar nos comentários quantas perguntas você acertou. Vamos lá! Seja bem-vindo ao canal Intervalo Cris. Pergunta número 1. Como é chamado o estudo das plantas? a. Zoologia. b. Ornitologia. c. Botânica. d. Bromatologia. A resposta correta é a alternativa C. A botânica é o ramo da biologia que se dedica ao estudo das plantas. O termo botânica deriva do grego botané, que tem como significado planta. Ela abrange a fisiologia, morfologia, ecologia vegetal e taxonomia, ou seja, todas as características, interações e funcionamento das plantas. Pergunta número 2. Aspen. A. França. b. Suíça. c. Estados Unidos. Ou d. Canadá. A resposta correta é a alternativa C. Aspen é uma cidade turística de 9 km² localizada no estado do Colorado nos Estados Unidos. É conhecida mundialmente por suas montanhas e seu clima, que propiciam a prática do esqui. Pergunta número 3. Qual palavra está escrita de forma incorreta? a. isenção. b. habilidade. c. privilégio. ou d. aptidão. A resposta correta é a alternativa C. A forma correta é privilégio. Refere-se a uma vantagem ou direito concedido a apenas algumas pessoas. Pergunta número 4. Qual é o coletivo de anjos? a. xoudra. b. legião. c. constelação. ou d. vara. A resposta correta é a alternativa D. Existem diversos substantivos que podem definir um conjunto de anjos, dentre eles, podemos destacar coro, falange e legião. Está gostando do vídeo? Não esqueça de deixar seu like. E se inscreva no canal para não perder o próximo quiz. Pergunta número 5. Qual dos seguintes é um instrumento de cordas? a. piano. b. bateria. c. trombeta. ou d. gaita. A resposta correta é a alternativa A. Apesar de sua aparência distoar bastante de outros instrumentos musicais de corda, o piano também faz parte desse grupo. Em suma vemos apenas as teclas do piano, porém o som do instrumento é produzido pelas cordas internas que podem variar bastante em quantidade. Dependendo do modelo de piano, são cordas percutidas, ou seja, as cordas são tocadas por um martelo, ou por baquetas, sendo o som emitido após a pressão no teclado e martelar das cordas, acionando as. Pergunta número 6. Quando a ONU foi criada? a. 1989. b. 2000. c. 1960. ou d. 1945. A resposta correta é a alternativa D. A Organização das Nações Unidas foi fundada em 24 de outubro de 1945, e sua sede fica em Nova York, território que é considerado como internacional. Ela foi estabelecida após o fim da Segunda Guerra Mundial, com a intenção de evitar novo grande conflito. Pergunta número 7. Qual é a quarta letra do alfabeto grego? a. beta. b. gama. c. k. ou d. delta. A resposta correta é a alternativa D. delta é a quarta letra do alfabeto grego, devido ao formato de triângulo da letra maiúscula. Diversas denominações que possuem algum tipo de semelhança ou afinidade com esse formato recebem o nome da letra, como é o caso da asa delta e da delta de um rio. Pergunta número 8. Qual átomo é utilizado na geração de energia de uma usina nuclear? a. urânio. d. plutônio. c. bório. ou d. chumbo. A resposta correta é a alternativa A. o urânio-235 é o principal combustível nuclear. a energia dos reatores nucleares é produzida por meio da fissão dos átomos de urânio, produzindo calor. a energia nuclear é considerada limpa por não emitir gases que intensificam o efeito estufa. Pergunta número 9. Qual famosa catedral sofreu um incêndio em abril de 2019? a. Notre-Dame. d. Westminster. c. São Patrício. ou d. Sevilha. A resposta correta é a alternativa A. A catedral de Notre-Dame, localizada em Paris, é um templo de arquitetura gótica, que tem cerca de 850 anos e recebia 13 milhões de visitantes por ano. Famosa também por suas rosáceas, a catedral teve o teto e a agulha destruídos pelas chamas. Pergunta número 10. Qual é a expectativa de vida de um papagaio? a. 40 anos. d. 60 anos. c. 80 anos. d. 90 anos. A resposta correta é a alternativa B. O nome, papagaio, na verdade, corresponde a diferentes pássaros do gênero Amazona. De acordo com pesquisas, a expectativa de vida de papagaio doméstico é de 60 anos, variando de 35 a 75 anos de acordo com cada espécie. Pergunta número 11. Quanto tempo dura o período de gestação de uma gata? a. 2 meses. d. 4 meses. c. 6 meses. d. 8 meses. A resposta correta é a alternativa A. A gestação de uma felina pode durar em média 65 dias, variando entre 62 até 71 dias, dependendo de diversos fatores, como por exemplo, a quantidade de filhotes. Pergunta número 12. Onde fica a sede da OPEP? a. Caracas. b. Viena. c. Abu Dhabi. d. Cidade do Kuwait. A resposta correta é a alternativa B. A organização dos países exportadores de petróleo, criada em 1960, garante que os preços do petróleo oriundos de seus países-membros sejam praticados de forma conjunta e equilibrada. Atualmente sua sede está localizada em Viena na Áustria, mas sua primeira foi em Genebra na Suíça. Pergunta número 13. Em que ano a atual bandeira do Brasil foi adotada? a. 1988. b. 1992. c. ou d. 1992. A resposta correta é a alternativa D. O decreto emitido em 19 de novembro de 1889, legalmente substituiu a bandeira usada sob a monarquia constitucional com a nova bandeira nacional. Contudo, em 11 de maio de 1992, a lei N8421 alterou o globo celeste com a adição de seis estrelas, sendo este o modelo atual. Pergunta número 14. Qual foi o primeiro antibiótico a ser descoberto? a. sulfa. b. amoxicilina. c. penicilina. ou d. azitromicina. A resposta correta é a alternativa C. A penicilina foi descoberta ocasionalmente pelo médico inglês Alexander Fleming em 1928, quando após uma viagem, notou que suas placas de cultura da bactéria Staphylococcus haviam sido contaminadas por mofo oriundo do fungo Penicillium. A substância secretada pelo mofo destruía a bactéria. Somente em 1940 a penicilina foi usada no primeiro paciente humano. Pergunta número 15. Qual o nome do hormônio cuja função está comprometida na diabetes? a. proactina. b. insulina. c. adrenalina. ou d. vasopressina. A resposta correta é a alternativa B. A insulina é produzida pelo pâncreas e é responsável por quebras das moléculas de glicose para transformá-las em energia, que pode ser aproveitada por todas as células. Na diabetes existe ausência total ou parcial desse hormônio, ou até mesmo, resistência das células à sua ação. Com isso a glicose fica concentrada no sangue. Pergunta número 16. Quantas horas tem um dia em Mercúrio? a. 254 horas. b. 782 horas. c. 1.232 horas. ou d. 1.408 horas. A resposta correta é a alternativa D. Um dia sideral de Mercúrio, período de rotação, dura aproximadamente 1.408 horas. o equivalente a 58,7 dias terrestres. Pergunta número 17. Qual é a língua oficial da Nova Zelândia? a. holandês. d. francês. c. espanhol. ou d. inglês. A resposta correta é a alternativa D. O inglês é o idioma predominante na Nova Zelândia, falado por 98% da população. O inglês neozelandês é semelhante ao inglês australiano, e muitos falantes anglófonos do hemisfério norte são incapazes de falar com esse sotaque. Recentemente o idioma maori foi objeto de um processo de revitalização, sendo declarado uma das línguas oficiais da Nova Zelândia em 1987, e é falado por 4% da população. Além dos idiomas mencionados, a língua de sinais neozelandesa também é considerada como oficial. Pergunta número 18. O grupo ETA pertencia a qual região separatista da Espanha? a. Galícia. b. Cataluña. c. País Basco. ou d. Madrid. A resposta correta é a alternativa C. ETA, que é a sigla para Pátria Basca e Liberdade em Basco, foi uma organização nacionalista da Pátria Basca, que evoluiu para a violência armada e o terrorismo, extinta em 2011. O País Basco é uma comunidade autônoma da Espanha que tem cultura própria, sobretudo pela língua, o Euskara. Pergunta número 19. Ictiofobia é o medo de A. peixes. B. cães. c. Lugares escuros. d. Ir ao médico. A resposta correta é a alternativa A. Ictiofobia é um medo irracional, intenso e persistente de peixes, descrito como uma fobia específica, incomum. É um termo que designa as fobias ou medos relacionados a peixes, tanto a fobia específica ao próprio animal, como qualquer tipo de medo a ele relacionado, como o medo de comer a sua carne, sentir o seu cheiro ou o medo de se deparar com peixes mortos. Pergunta número 20. Qual é a cachoeira mais alta do mundo? a. Cataratas de Vitória. d. Cataratas do Iguaçu. c. Cataratas do Niágara. ou d. Cataratas Ângel. A resposta correta é a alternativa D. As Cataratas Ângel, na Venezuela, tem 979 metros de altura, sendo 807 metros de queda sem interrupção. Ela faz parte do Parque Nacional Canaima, que é o sexto maior parque do mundo e considerado patrimônio da humanidade pela Unesco desde 1994. Já se inscreveu no canal? Não perca tempo. É rapidinho, e além de não perder os próximos vídeos, você ainda ajuda o canal a crescer. Qual foi a pergunta mais difícil? Quantas você acertou? Conte para nós nos comentários. Conte para nós nos comentários.